Chega junto que eu vou lançar a braba! Zenit diz sim ao Flamengo e clubes discutem a forma de pagamento dos direitos econômicos do meia Claudinho. Sérgio Ramos responde quanto quer receber para vestir o manto sagrado. Vidal desabafa contra o técnico Jorge Sampaoli. E excelente notícia, Bruno Henrique inicia a transição na recuperação da lesão. Te prepara, hein? A partir de agora, ó! É tudo nosso! Já chega largando o like e compartilha o vídeo com a galera. E vamos lá com a informação? Assista o vídeo até o final. E o técnico Jorge Sampaoli que implementou uma programação diferente para a equipe rubro-negra. Visando a partida do próximo sábado diante do América Mineiro. Ao invés de mandar os jogadores de folga nesta segunda-feira, né? Afinal de contas, o time entrou em campo no Clássico com o Fluminense. Em 0x0, o Guedes teve de turno, né? Menos gol nesse jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. Mas não teve reapresentação no dia de hoje. Enquanto reservas e não relacionados fizeram trabalho no campo de número 1 do Ninho Durubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, os demais atletas que participaram da partida fizeram um trabalho regenerativo. Fora aqueles jogadores que foram reavaliados pelo departamento médico. Caso, por exemplo, de Pedro, que no treinamento de sábado já havia reclamado de um desconforto muscular. Ele que foi reavaliado e será submetido a exames complementares para avaliar se existe lesão e qual a gravidade dessa lesão. Mas continua preocupando para a partida de sábado diante do América Mineiro pela 16ª rodada do Brasileirão, também no Maracanã. Davi Luiz, que foi substituído por Pablo no segundo tempo, reclamando de um incômodo na parte anterior da coxa direita, também será reavaliado. O atleta que também inspira cuidados. E existe ainda a situação envolvendo o Bruno Henrique. Bruno Henrique está num trabalho de transição, ou seja, do retorno aos gramados. Acompanhado de um fisioterapeuta, a tendência é de que ele permaneça fora neste próximo fim de semana. No entanto, são grandes as chances que ele possa se recuperar e até mesmo ser relacionado para a viagem a Porto Alegre, já que o Flamengo foi sorteado para realizar o primeiro jogo fora de casa. A partida deve ser confirmada pela CBF para o próximo dia 26, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Aliás, fizemos uma live. Se você quiser acompanhar de que maneira aconteceu o react do imparceiramento e das chaves do chaveamento do mando de campo, tanto de Corinthians e São Paulo quanto de Grêmio e Flamengo, é só entrar na live que já está salva aqui no canal, que fizemos em parceria com a Flasueiro TV. Lembrando que o Corinthians vai jogar em casa a primeira partida em Itaquera e o Morumbi será o palco, portanto, do jogo decisivo entre São Paulo e Corinthians, que dará a vaga final. Mesmo acontecendo com o Maracanã no jogo de volta previsto para o dia 16 do mês que vem. Enquanto, repito, o Flamengo vai até a cidade de Porto Alegre na semana que vem encarar o tricolor gaúcho. Então, Flamengo que tem essa preocupação para tentar recuperar os jogadores. Eric Pulgar é outro atleta também que tem uma preocupação muito grande, principalmente porque a lesão é um pouco mais séria do que se imaginava. Ele que, na partida de quarta, diante do Atlético Paranaense, sentiu ainda no aquecimento e foi substituído na ocasião para a partida minutos antes de a bola rolar pelo Thiago Maia. Então, essa é a situação dos jogadores para este compromisso. A boa notícia, repito, ficou com relação a Bruno Henrique, que avançou na sua recuperação de um estiramento ligamentar no joelho esquerdo. Ele que pode, inclusive, repito, retornar na próxima semana. Flamengo que tem aí uma semana cheia, na quarta-feira provavelmente. Vai enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio em Porto Alegre. E, logo depois, tem mais um jogo fora de casa, desta vez, pelo Brasileirão. Flamengo vai encarar o Atlético Mineiro, a partida confirmada pela CBF, para a Arena Independência no sábado da semana que vem. E você, o que achou de o Flamengo decidir em casa? Para você, decidir em casa, né? É decisivo, vamos dizer assim, né? Desculpe com pleonasmo, né? Com a redundância. Mas jogar em casa a segunda partida é decisivo para a obtenção da vaga para a final? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, o 6 de 6, que é parceiro do canal, investe e colabora com o nosso conteúdo, é um site de palpites. Você não paga nada para participar e pode concorrer a prêmios incríveis. Funciona da seguinte forma, você vai ao comentário fixado aqui no vídeo, clica no link da promoção e pronto. A inscrição é rápida, fácil e prática. E você já estará apto a colocar o seu placar em cada um dos 6 jogos, que são relacionados, são selecionados por rodada. Décima quinta rodada, já está aberto. Então você vai lá, coloca, portanto, o seu palpite. Cravou os 6 jogos, você ganha na hora até 250 mil. E se ninguém cravar, se ninguém acertar os 6 placares, quem fizer mais pontos na rodada, leva 10 mil de consolação. E que prêmio de consolação. Então, não peca tempo. Vá agora ao comentário fixado, clique no link da promoção, se inscreva e não esqueça de deixar o seu palpite no 6 de 6, dá essa moral para quem dá moral aqui para o canal. E agora falando da movimentação de mercado. Afinal de contas, jogadores entrando, jogadores saindo. Foi o caso do Arturo Vidal, que acertou com o Atlético Paranaense. E na vitória do Furacão, agora desse fim de semana pelo Brasileirão, ele entrou em campo. Ele que foi, portanto, a opção do técnico Wesley Carvalho, aos 17 minutos do segundo tempo. No final da partida, ele falou à imprensa. Diz que estava muito feliz por atuar pelo Atlético Paranaense. E disse, olha, eu sempre estive bem. Mas ele teve umas duras críticas. Ele falou, olha, o problema é um técnico perdedor que não sabe apreciar os seus jogadores. Para quem não sabe, para quem sabe, leão pingo é letra. Então, falou diretamente do Jorge Sampaoli. Inclusive, antes mesmo da rescisão dele com o Flamengo, já se falava internamente de um ruído envolvendo ele e o treinador argentino. Eles que estiveram juntos em grandes conquistas da seleção chilena, como, por exemplo, a classificação para as oitavas de final, e quase passaram pela seleção brasileira na Copa do Mundo aqui no Brasil. E no ano seguinte, eles contestaram a Copa América em cima da Argentina em uma final memorável nos pênaltis em Santiago, na capital chilena. Mas, ao que parece, a relação entre os dois já não é mais tão próxima assim. E você, o que achou dessa declaração do Arturo Vidal? Deixe abaixo aqui o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, vamos dar moral para o canal Flá Tamar, do meu amigo Gil Tamar. Tem desafio, hein? 35 mil inscritos. Quando chegarmos a esse número, vamos contemplar, entre os que estiverem inscritos aqui e no canal do amigo Gil Tamar Francisco, o canal Flá Tamar, uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina você, literalmente, vestida ou vestida, dos pés e da cabeça de Flamengo. Então, chama a galera. Quanto antes chegarmos aos objetivos, antes você pode ser contemplado ou contemplada. E o Flamengo segue na movimentação de mercado. E, segundo o diário Depor, da Espanha, Sérgio Ramos já teria feito uma resposta ao Flamengo com relação às sondagens que foram feitas para o caso dele atuar na América do Sul. Lembrando, mais uma vez, não se trata de um jogador sul-americano em final de carreira retornando para a América do Sul. Não, é um jogador europeu, consagrado na Europa, campeão pelo seu clube e pela sua seleção, ele que marcou época pelo Real Madrid, e que disputou a última temporada pelo Paris Saint-Germain. Apesar dos 37 anos na carcaça, ele participou de 45 jogos na temporada 2022-2023, com quatro gols e uma assistência, e média de minutos de mais de 80 por partida. Então, o cara, pelo menos, está em forma. E ele fez a seguinte pedida. Olha, beleza, eu aceito conversar sobre a possibilidade de jogar pelo Flamengo, mas eu quero receber a mesma coisa que eu recebi no Paris Saint-Germain. Aí a brincadeira acabou, né? Porque o salário dele, anual, o salário dele da última temporada europeia, foi equivalente a 55 milhões. Aliás, 55 não, foi 80 milhões de reais. Exatamente, 80 milhões de reais. Quase 7 milhões por mês. Não tem como o Flamengo nenhum clube na América do Sul pagar esse salário ao Sérgio Ramos. Ele teria que baixar consideravelmente a sua pedida. E repito, é um jogador europeu, e apesar da idade pra lá de avançada, ainda com o mercado na Europa, né? Que tem um nome gigantesco. Mas lógico, que aí os torcedores vão lembrar do fantasma do Arturo Vidal, que também classe mundial, foi contratado no ano passado, né? Ele que eu citei agora há pouco, e saiu do Flamengo sem deixar saudades. E foi um grande investimento. Ele pagava quase um milhão e meio a ele por mês, né? E, vamos dizer assim, o retorno técnico não foi aquele que se esperava, né? Mas e você? Aceitaria pagar aí uma bolada pelo Sérgio Ramos para ele jogar pelo Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. E ainda falando sobre a movimentação de mercado, Flamengo e Zenit estão próximos de um acordo. O Zenit aceita negociar o jogador, e, segundo a imprensa europeia, aceita os valores oferecidos pelo rubro-negro. O Flamengo ofereceu 15 milhões de euros pelos direitos econômicos do Meia Claudinho, e ainda bonificações em casos de metas desportivas e individuais do atleta, né? Por exemplo, metas coletivas. Flamengo ser campeão da Libertadores, ser campeão brasileiro da Copa do Brasil, metas individuais, número de minutos em campo, número de jogos disputados com pelo menos 45 minutos. Então, isso acontecendo, o clube receberia bonificações que tornariam esse valor de 15 milhões de euros ou 80 milhões de reais ainda maior. O grande problema agora, o grande entrave em um acordo envolvendo o Flamengo e Zenit é a forma como esse dinheiro vai ser pago. Porque o Flamengo quer pagar no estilo Casas Bahia, a perder de vista. E não, os dirigentes russos querem que o valor seja pago à vista, né? Sem chance, isso para o Flamengo. O Flamengo pratica isso com todos os jogadores que contratam, né? Parcela todas as suas negociações. Isso aconteceu, por exemplo, com o Ala, com o Atlético Mineiro. Então, o mais provável, lógico, e os russos precisam ceder, é um aporte da maior parte desse dinheiro à vista, vamos dizer assim, 7 milhões, 8 milhões de euros pagos à vista, e o restante sendo parcelado em, vamos dizer assim, condições em curto espaço de tempo. Em um espaço de tempo menor. Talvez duas, três ou quatro parcelas semestrais. Tudo vai depender do humor dos russos. Lembrando que na conquista da Supercopa da Rússia, Claudinho, que foi substituído no segundo tempo, chegou a discutir com o técnico do Zenit e abandonou o banco de reservas. Foi direto para o vestiário, mostrando que, pelo menos nos bastidores, está forçando a barra. Para deixar o clube, ele que teria, inclusive, pedido para ser negociado pelos dirigentes do Zenit. E você, o que acha? Flamengo vai conseguir vencer essa queda de braço? E vai conseguir contratar o jogador para ser o quarto reforço nesse meio de temporada? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou para o Compacerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. E não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal. Combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão!